Vamos resolver em ordem x. 5x menos 3, menor do que 12. E 4x mais 1, maior do que 25. Então, vamos resolver em ordem x, em cada uma destas condições, sem nos esquecermos que qualquer x terá de preencher os requisitos de ambas, porque temos um i aqui. Portanto, primeiro temos este 5x menos 3, menor do que 12. Assim, se queremos isolar o x, temos de nos livrar deste menos 3 aqui, adicionando 3 a ambos os lados. Vamos, então, adicioná-lo a ambos os lados desta inequação. No lado esquerdo, ficamos apenas com 5x. O menos 3 e mais 3 são eliminados. 5x é menor do que 12 mais 3, que dá 15. Agora, podemos dividir ambos os lados por mais 5, que não trocará o sinal da inequação, já que 5 é positivo. Então, dividimos ambos os lados por mais 5 e ficamos apenas com esta condição de que x é menor do que 15 sobre 5, que dá 3. É esta condição aqui. Mas também temos uma segunda condição. Temos esta aqui, que é 4x mais 1, maior do que 25. Assim, à semelhança da anterior, podemos subtrair 1 em ambos os lados para nos livrarmos do 1 do lado esquerdo. Ficamos, então, com 4x, e estes eliminam-se, é maior do que 25 menos 1, que dá 24. Se dividirmos ambos os lados por mais 4. E não teremos de fazer nada a esta inequação, pois temos um número positivo. Teremos x é maior do que 24 a dividir por 4, o que dá 6. Lembrem-se de que temos aqui um i. Não nos esqueçamos do i. Então, x tem de ser inferior a 3 e x tem de ser maior do que 6. Devem estar a começar a perceber-se de que isto é um pouco estranho. Esta primeira condição diz que x deve ser inferior a 3. Portanto, vou desenhar o 3 na reta numérica. Então, x tem de ser inferior a 3. Logo, temos de o colocar nesta área sombreada aqui. A segunda condição diz que x tem de ser maior do que 6. Então, colocamos aqui o 6 e x tem de ser maior do que 6. Não podemos incluir o 6. E, tendo em conta que temos aqui um i, os x que são solução para esta inequação composta são os que satisfazem ambas as inequações, aqueles que estão na sobreposição do conjunto solução. Mas, ao olharmos para aqui, verificamos que não há uma sobreposição. Não há nenhum x que seja maior do que 6 e menor do que 3. Portanto, nesta situação, não temos uma solução. Não temos solução. Então, vamos lá.